Música No último sábado os acrianos foram surpreendidos com mais um apagão. Segundo o Eletrobras Acre o problema afetou 40% do estado e de acordo com a empresa os motivos só podem ser esclarecidos pelo operador nacional que seria o responsável pela interrupção no fornecimento. O segundo apagão do ano no Acre aconteceu às 18h45 do último sábado. A interrupção no fornecimento de energia elétrica durou pelo menos uma hora em alguns pontos e atingiu cerca de 40% dos municípios do estado. De acordo com o gerente do serviço de distribuição da Eletrobras Acre, Danilo Klein, após 30 minutos da ocorrência pelo menos 80% das unidades consumidoras já haviam recebido carga. A interrupção da energia, segundo o gerente, também afetou o estado de Rondônia. Conforme o relatório preliminar emitido pela ONS, somente os estados do Acre e Rondônia foram atingidos durante essa interrupção da geração. O gerente explica que consumidores com possíveis prejuízos em função do apagão podem buscar ressarcimento. O consumidor pode entrar em contato através da central de teleatendimento pelo telefone 0800-647-7196 ou se dirigir até um dos nossos postos de atendimento e abrir uma reclamação de dano elétrico em equipamentos. E a Eletrobras, caso haja um nexo causal, ela vai ressarcir esse dano ao consumidor. Segundo a Eletrobras Acre, o problema não aconteceu no sistema local de distribuição, e sim no operador nacional, que é responsável por controlar a geração e transmissão de energia elétrica no Brasil. Ainda de acordo com a empresa, o operador nacional é que deve justificar, mas sem prazo definido, os motivos do apagão.